6 semanas de gravidez, essa gravidez está indo de vento em pouco. Então, nesse vídeo eu vou falar o que você está sentindo, qual o desenvolvimento do seu bebê, o que você pode fazer hoje mesmo, nessa semana, nessa sexta semana, para se preparar para o seu parto. Vem comigo e roda a vinheta! Então, o seu bebê com 6 semanas, ele tem o tamanho de uma ervilha, ou o tamanho de uma abelhinha. E o mais legal, ele está se transformando, o formato dele, que antes era redondinho, ele está ficando tipo um formato de camarão. Nossa, você não entendeu o formato de camarão? Sim, ele tem assim, é bem camarão mesmo, gente. Tem uma cabecinha mais redondinha e uma cauda. Então, não se assuste, ele vai ter uma cabeça, os braços, as pernas. É porque esse é um processo natural de transformação e desenvolvimento do bebê. Olha que interessante, ele já bombeia sangue o suficiente lá para a medula espinhal dele. E o cérebro dele está começando a se formar. Olha que incrível, né? Então, como pode, né? Como pode o embrião, simplesmente duas células, se transformar num bebezinho? Se você for fazer uma ultrassom, por exemplo, com 6 semanas, você já consegue ver aquele fluxo sanguíneo bombeando o coraçãozinho, um bombiano que é um coração primitivo, mas que já está colaborando aí para a formação dos órgãos e principalmente do cérebro. Então, no seu corpo, né? Isso é o bebê. E você, o que você vai estar sentindo no seu corpo? Você vai sentir o enjôo matinal, né? Lembra que eu falei que nas 5 semanas você vai sentir um certo enjôo, uma restrição? Ah, tipo, isso eu não quero. Tipo, um nojinho, né? Um nojinho em resumindo. Um nojinho de certas comidas não vai querer, né? Agora você vai começar a observar, e aí por isso que algumas mulheres só percebem a gravidez com 6 semanas, né? A partir da sexta, porque você, por aumento da progesterona, que aumenta gradativamente, você vai começar a sentir enjôo matinal. Então, você vai acordar com aquela, sabe? Essa cara mesmo, tipo, aquele embrulho no estômago, aquela coisa ruim, aquela vontade de vomitar, e você tá escovando dentro, tipo, Não, eu vou contar o restante do negócio, porque quem sabe, coloca aqui embaixo nos comentários, eu já vivi isso, como que é essa fase do enjôo, é punk, é punk. E aí vai começar agora, né? Então, possivelmente, e aí, olha que interessante. Gente, muita gente fala assim, até esses dias eu falei lá no Instagram, né? Muita gente fala, ah, mas é muito ruim, enjôo, ó céus. Eu não gosto de vomitar, tem gente que não gosta de vomitar, né? Tipo, meu marido odeia vomitar. Eu, meu marido odeia vomitar. Mas, eu já sinto um alívio, parece que tem uma coisa no meu estômago, e quando eu vomito, eu me liberto, né? Mas tem gente que não gosta de vomitar, acha que é meio primitivo esse negócio. Então, assim, cada mulher vai ter uma experiência com vômito, e não vai gostar, e vai reclamar, ó céus e tal. Mas, olha só, se você sente enjôo matinal, se você sente náusea, que a gente fala que é a mesma coisa que enjôo, né? Se você sente vômito, se você vomita, isso é algo bom, porque quer dizer que a sua gravidez está em curso. Quantas mulheres, né, acabam não sentindo isso no início da gestação? Ai, tipo, não sinto. Aí vai e faz uma ultrassom, é porque ou ama a gravidez química, ou não teve um bebezinho, né? Enfim, e aí fica morrendo de tristeza. Quantas mulheres querem sentir enjôos? Quantas? Daria a vida pra ter um bebezinho na barriga. Então, assim, a gente é aquele, assim, né? É aquele famoso, Deus me livre, mas quem me dera, né? Essa é a frase que resume tudo. Então, assim, você vai começar a sentir esses enjôos matinais, e aqui nesse vídeo eu vou lhe dar algumas dicas pra você não sofrer tanto com isso, né? Inclusive, uma das dicas, tem até no manual do ministério, que ele fala o seguinte, deixa uma comida, sei lá, uma maçã na sua cabeceira, deixa ele falar até bolacha de abissal. Coisas sólidas na sua cabeceira. Você abriu o olho, abriu, acordei, você já, ó. Porque senão você senta e daí tem vontade de gritar, né? Então, você logo já, né, já pega aquele alimento, então pode ser uma fruta, pode ser, né, uma bolacha de água e sal, enfim. E aí, o que você vai fazer também nesse, pra te ajudar também? Beber água pela manhã, e principalmente água morna, não uma água tão gelada, né, no primeiro momento da manhã. Mas ao longo do dia, a própria sensação do gelado, né, do gelo, de uma água de coco, de um picolé de limão, coisas que são geladas, ele manda uma sinalização pro cérebro que faz você não ter o enjoo, não ter o vômito, justamente porque é gelado, né? O gelo, ele faz isso, ele tem uma ativação no nosso cérebro. Então, uma dica que eu super dou, né, que muitas pateiras falam, pra usar gengibre, então fazer um chá de gengibre. Então, você pode colocar, por exemplo, uma água, né, um copo de água com pedrinhas de gelo e alguns pedacinhos de gengibre, que vai, nossa, te aliviar demais. Inclusive, o gengibre, além de ser pra uso, né, pra ingestão, você pode também utilizar no óleo essencial. Então, você pode colocar no difusor, né, um óleo de gengibre, um óleo de hortelã-pimenta, um óleo de lavanda, que também vai ajudar no seu enjoo. Além disso, fazer refeições não tão espaçadas, porque se o seu estômago ficar vazio, você vai ter vontade de vomitar, né? Então, essas refeições um pouco mais próximas, com intervalo de duas, três horas, uma fruta, uma proteína, que o seu corpo vai estar implorando, nosso corpo já implora proteína, né? Então, nessa fase, ainda mais ainda. Então, além disso, você pode utilizar, usar as frutas. E aí, por exemplo, muita gente gosta de limão, porque o limão é ácido, né? Então, ele dá uma sensação de que corta aquele enjoo. Então, você pode ter uma dica super legal, assim, que é você pegar uma maçã, cortar em pedacinhos, assim, e jogar um limão e comer aquela maçã com limão que corta mesmo. E, assim, é aceitar. É aceitar que é uma fase normal, uma fase esperada, é algo fisiológico, é algo natural, enjoar, vomitar. Porque quer dizer que a sua gestação está simplesmente acontecendo. Essas dicas todas te ajudam, são dicas naturais que você pode utilizar, né? Do gengibre, da água, da ingestão de alimentos, que vai te ajudar a diminuir. Algumas mulheres vão fazer tudo isso. Mas, Laura, eu fiz tudo o que você falou no vídeo do YouTube e ainda estou com enjoo. E ainda estou vomitando. O que é isso? Muitas vezes, semana passada, se você não marcou o seu pré-natal, você tem que marcar agora, na sexta. Inclusive, é a sua tarefinha dessa semana. Não marcou com cinco semanas, é hoje. Tipo, é hoje que você tem que sair. Terminou esse vídeo, você já vai procurar um médico para você marcar a sua consulta. Para você conseguir fazer seus exames e tal. E aí, se você estiver com muito enjoo, esse médico vai passar para você remédios que vão te ajudar a não vomitar, a não ficar com tanta sensação de náusea e de enjoo também. Então, beleza. Encerramos o ciclo do que acontece com o bebê, com você. E a tarefinha de hoje, o que você tem que fazer de preparo para o seu parto, é iniciar um pré-natal. Gente, iniciar um pré-natal, cumprir um pré-natal direitinho, conforme as semanas, dá uma qualidade para o seu parto. Você vai ter um parto respeitoso lá na frente, um parto saudável, porque você com certeza fez um pré-natal direitinho. E o pré-natal precisa começar ainda no primeiro trimestre. Então, considerando a lentidão dos serviços, é hoje que você tem que fazer. Então, tá. Um beijo. Eu espero você no próximo vídeo da sétima semana, nosso Semana a Semana da Gravidez com a Leora. Um beijo. Tchau, tchau.